É referência pra caralho, filha da puta! Mulher, eu faço a mulher do meu olhar, até sei o que dizes que ele já era, com a rainha da Cispoa já era, com a rainha da Cispoa já era, com a rainha da Cispoa já era! Mulher, eu faço a mulher do meu olhar, até sei o que ele já era, com a rainha da Cispoa 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 já era, A paz da polícia O que acontece com a luz A paz da polícia O que acontece com a bolhada Desgraçadas, mal amados E só tem um fantástico na mão E agora, quem é que nós morremos Vamos em mãos De auxilio ação E me sirvão Ainda está se estando O país está no canto O planeta está morrendo Ainda está no canto Solta, 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 solta 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 O criador é planta Nação lá O que foi assim? O que me cria? A China já não visa que ele está fin Os cobertos é bom que ele já conhece Eu sei A China já não visa que ele está fin A China já não visa que ele está fin A China já não visa que ele está fin Obrigado.